O que é isso aqui? João! Mano, o que é isso aqui? Mano, acho que é ela, mano. Eu acho que é. Eu acho que é mais grande. Mano, o Bosque não deve estar entendendo nada. Mano, do nada, merda. O que? Quer descer? Quer descer ou não? Não, ela é quem? Não, ela é quem? Nossa, eu acho que não. Mano, a gente tem que saber o que ela quer, a gente tem que fazer barato. Tipo assim, a gente não sabe o que é isso, tá ligado? A gente precisa ser uma mulher, se alguém esconde a gente, se é algum fantasma ou o que que é. Pode ser ela igual? Não sei, mas a gente nunca viu ela, tipo assim, mesmo, sabe? A gente vê, tipo, só vulto, já tem câmera, só tem vídeo. Eu já dei de casa. É, mas não posso falar. Ai, ai! Ai, João! Ai, ai! Ai! João, sua câmera! João, sua câmera, João! Sua câmera, João! Sua câmera, João, liga! Liga, liga, liga! Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Não, não! Vem, 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 Jair, vem, Jair. Cuidado com o pé. Chega aqui, bosquinha. Relaxa, relaxa. Cuidado, cuidado. Sobe, 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 vem. Vem, 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 vem. Acende as luzes, acende as luzes. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai! Entra, 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 fecha. Segura comigo, segura comigo, a porta. Vai. Tranca, tranca, tranca. Mano. Conseguiu, mano? Mano do céu. Mano, não entendi nada. Bosquinha, deixa eu te explicar uma coisa. O palhaço tá ali e só não deixa ele te pegar, tá? Ele vai correr atrás de você a qualquer custo e só não deixa ele te pegar. Já era, relaxa. Só isso, só isso. Quem faz? Mas como assim é o outro lado da porta? Eu não sei. Será que tem dois anônimos, Maria? E tá, vamos só disfarçando a gente pra fingir que era mulher de branco e nem era. Meu Deus, não sei. Não abre, não. Não abre, deixa a fechada. Não abre, não abre, deixa a fechada. Carninhos! Ele tá aí? Abre aí, abre aí, abre pra ele. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Tá, tá. Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Primeiro de tudo, a porta não tá batendo, certo? Sim. E, tecnicamente, é a mulher de branco abaixo daquela porta. Sim. Você viu alguma coisa, cara? Mano, mulher de branco não, só anônimo. Será que tem dois anônimos e um tá batendo? Ele te mandou mensagem? Não, mano, já sei. Mas isso que é o problema, dois aqui não escorrer o parecer aqui. Será que foi coincidência eles virem no mesmo dia? Não, não, não é o mulher de branco, não é o mulher de branco, não é o mulher de branco. Como ele não mandou, ele nem mandou mensagem uma última vez. Ele sempre manda mensagem. Vocês tem que falar nada, não aconteceu. O que aí, João? Vê se vocês acham. Ó, vê se vocês acham que faz sentido. Eu acho que é o Coringa, que tava na porta só pra fingir que é a mulher de branco. João. Mano, o que é isso? Tá trancado aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá trancado? Tira só. Vem cá, pega a minha cabelinha. Pega, pega, pega. Mano, não dá pra ver nada aí. Não tem nada aí, João. Nada, 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 nada. Não acho, não acho. Mano. Mas qual o Coringa, João? Qual o Coringa? O Coringa. Mano, o problema é que eles não entendem nada do jogo. Eles não estão entendendo nada. Tipo, eu e a Maria aqui hoje e ele não mandou mensagem, não fez nada. Será que ele veio pra pegar, gente? Mano, eu tô perdido, João. Só corre, só corre. Mano, vocês dois, só corre. Já era, tá? Só não seja pego. Não é verdade que o Coringa não pega. Se não aparece um Coringa, é um cara que... Mano, Coringa. Ele não pega, ele só atrapalha, ele zoa, ele te segura, mas quem tem lá não. Se o anônimo pegar, acabou o voo pra vocês. Mano, não é o Coringa. É o que tá de preto. De preto. Relaxa. Tá aí, João. Não. Vamos abrir e sair, corre. João, vamos abrir e sair, quer que eu saio primeiro? Quem primeiro, Coringa? Você primeiro, Coringa. Não, eu chego primeiro. Você primeiro, você primeiro. Próximo. Vou botar pra gravar daqui. Não, você primeiro. Ai, que susto. Ah! Ai, calma. Segura, segura. Ai, ai, ai. Vai, ai. Tranca, tranca, tranca. Meu coração. Pega a chave. Meu coração quase parou. Pega a chave, segura. Tranca, tranca. Segurou, segurou. Mano, João. Calma, calma, calma. Mano do céu, você viu isso? Você viu, Jair? Você viu? Quase que não foi pego, quase. Quase, véi. Mano, se mais eu abrir a porta, já sai correndo. Você tá bem, Jair? Não. Já sei, já sei, já sei. E se eu pulava aqui de cima? Não. Vai, eu acho melhor, eu acho melhor, eu acho melhor. A dor ainda não pega. Gente, toma cuidado que choveu, o chão tá muito molhado, véi, na hora de correr. Mano, eu acho melhor, a gente não sai. É alto. É, cuidado ali, né? Mano, abre essa porta. Vai, vai. Abre, abre a porta. Sai, sai. Abre a porta, sai. Vamos colocar até aqui. Abre aí, Jair, abre aí. Abre. Abre, abre, corre. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Não, tá aqui, corre, corre, corre. Corre, desce. Desce, 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 desce. Desce. Acende as luzes. Ai, ai, quase que ele me pega. Quase. Tá por aqui, Jair. Mano, mano. Acende as luzes. Eu tenho que me esconder, gente, eu tô passando mal. Ai. Caraca, eu tô passando mal. Tô passando mal. Tive que me esconder aqui. Eu tive que me esconder. Tive que me esconder, eu tô passando mal. Só que, gente. Tive que me esconder. Tive que me esconder. Tá me esconder. Tive que me esconder. Mano, eu tô passando mal. Oh, 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 oh. Mano, eu me esconder. Eu tô passando mal. Se esconder, se esconder. Mano, eu achei que eu ia cair. Mano, eu acho perigoso. A gente fica aqui. Vamos sair daqui, gente. Se ele pegar a gente, a gente tá preso. Vamos sair. Eu tava passando mal. Calma. Ai. Corre. Tenta acender as luzes, mano. Tenta acender as luzes. Tenta acender as luzes. Tenta acender as luzes. Calma. Gira. Bosquinho. Bosquinho. Vem, vem, vem. Mano, que isso, velho? Tá muito doido, velho. Oxi. O que é isso aqui? João. Mano, o que é isso aqui? Oxi. Cadê? Oxi, o celular, João. Vem pra cá rápido. Oxi. Todo... De quem que é? Todo mundo tem um fone. Isso não é um fone. Ele deixou um bagulho no chão. Foi ele? Não, é isso. Vocês viram? Cadê isso? Oi. Ele tá ali na ponta. Ele tá lá na abrida. Que isso? Vamos se trancar no soporte, gente. Vamos sair daqui e ver se tem alguma coisa por lá. Vamos, vamos. Sobe, sobe. Todo mundo devagar. Segura a porta, alguém. Segura essa porta aqui, Bosquim. Fica segurando a porta, fica segurando a porta. Mano do céu, tenta ver isso, João. Que celular é esse? Mano, tem senha. É de desbloquear, não tem nada. Calma, calma, relaxa. Zero, 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 zero. Vocês acham? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aí. Mano, vamos. Todos os seis, todos os seis. Mas lembra, João, que não pode fazer muita tentativa, senão bloqueia. Mano, não tem essa aí. É número infinito, olha isso. Nossa. Tipo assim, a gente tá aqui, posso clicar um milhão de vezes. Então, tipo assim, eu não sei se é quatro, três, seis, dígitos. Mano, vamos pensar em alguma coisa que tenha adequado ao anônimo, sei lá. O que pode ser? 666. 666. Também, eu acho, tenta. Três vezes os seis. Então vai. Pinho incorreto. Anônimo, eu acho. Calma, calma. Anônimo, não, mano. Tem que ser alguma coisa parecida a algum número. Olha. Vai aqui, olha. Será que alguma dica que ele já deixou em papel que já tá escrito, tipo, alguns números? Nossa, mas ele faz muito tempo que ele não dá dica de papel. Então, mas tipo assim... Mas ele já deu. Já deu várias, mano. Sabe o que é o problema? Que a gente tinha todas as dicas guardadas, só que a gente foi perdendo as dicas. Teve muito tempo que o anônimo não apareceu. E agora? Calma. Três, cinco... Não, é número, mano. É número? Não, mas tem anônimo, eu acho. O quê? Vou escrever anônimo. Tem letra, João? Ah, tenta. Boa. Ni, mo. Tomara, tomara, tomara. Mano. Vai. Um, dois, três, um, vai. Pinho incorreto. Correto, nossa. Mano. Não dá pra ficar tentando, João. Vai bloquear o celular. Então, tô com medo de... Sabe o que eu vou fazer? E se acende o celular, ele tiver deixando a dica agora pra gente? Tipo assim, não foi uma dica que ele já deu, mas é uma dica que ele vai dar. Vamos descer. Pra gente guardar esse celular. Então guarda o celular, esconde pra ele não achar. Aqui na gaveta. Esconde.